A pouco mais de 190 quilômetros de Aracaju fica a bonita cidade de Porto da Folha e a nossa caravana chegou para fazer a super festa do quarto prêmio 1S10 zero quilômetro e saiu para Maria José. Ué, mas cadê a Maria, hein? E aí está ela na Praça da Cidade, feliz da vida, contemplando a sua S10 zero quilômetro. E a dona Maria José me adiantou que esse prêmio vai ajudar a cuidar da saúde do seu irmão. Eu tenho um ano que está na fila do Hospital Cirurgia e não tinha como, então isso é uma solução. A maior alegria é essa. E também eu tenho grande prazer, sempre recomendo, porque é uma ajuda às crianças com câncer do GAC. Sou professora, recomendo na escola que sempre compre que eles estão fazendo o bem para um monte de gente. Legenda Adriana Zanotto